Mensagem 101, livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que lhe quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para frente imperturbavelmente.